E aí Didi no Skol, solta, 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 balada Disqueque, o Tata é fome, é nó Amiga, quanto, é bom hein, vamos amê Aí meu fome, que aí ó, ó Toma aí o fome agora Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Fome de nata, fome de nata, fome de nata Tata é foda, Tata que moda E aí, DJ Mescal, solta, solta, solta barata O Tata é foda Amiga, quanto é bom, hein? Toma mesmo? Eu não conheço aí, ó Tata é foda Com nada Com nada Eu não conheço aí, ó